Terça-feira, secretário-estado-assunto-toponômio-organização urbana, Germano Santa Brites Dias, a lau visita e a município Cova Lima atu revelar informação ba funcionário-sira-conabalei-izena-ordem-público. Tamba lei idanei-areliu-ba-izena-ordem-público. Atu nunne em hotu belehatene no lavele estraga-jargin-sira. Vizita e dane atumai faherte informaçan sobre serviço-toponomi-enian liga-ho dekretule lei nº 33. Atu atete date katak, liga 33-ne, dekretule lei 33-ne, haréliu-ba-izena-ordem-público. Liga-ho dekretule lei nº 33-ne, Gira-ho dekretule lei nº 33-ne, bRISTE-ba-izena-ordem-público. Ele CEOs assobrage-fele lei nº 33-ne, e da U32-de, o mille-so-turbe lei nº 33-ne, o mille-so-turbe lei nº 34-ne, a U32-bena 18-4, sr. cállegame nº 34-ne, o sininho-paramotor, a U32-ban e opção da U32-bola. Não mua juní-pozinha-duo, aí a U32-ban e o mara juni-pozinha-do-sira. Então, temos que usar para o BNF, que seja livre para gestão do mercado ou interesse, que estamos com a mão para o BNF, que é a lei ter. Se ele comece a nessa, ele usa o BNF, então tem que usar o CRI, tem que usar o autorização da informação para a autorização do município, para depois usar o CRI para ele prejudicar o futuro. Governo, responsabilidade, atuadia, jardim público, não é a comunidade de Sira, Bele utiliza mais vela Bele, Ritenda e Jardim Laran. Jardim Jardim é o governo, o Estado, que é o cidadão, e tem o dever de usar isso. Então, a Bele, Ritenda e Laran, para depois, Rala com o jardim e a beleza. Entretanto, o secretário de Estado, assunto toponome e organização urbana, onde a equipa remata a visita e a cobalima não se continua a fazer informação com o serviço toponome no decreto-lei, mas o município bobonário não lhe quiser. Atacu Suárez, Moichun, minha reportagem.